Tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um gafá, de um pangueira, de um namoriente Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um gafá, de um pangueira, de um namoriente Sempre você com mania de passar Sem querer ficar do lado de quem não quer o gafá Faça como um velho marinheiro Que durante o tempo eu Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Que durante o tempo eu Leva o barco devagar Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um gafá, de um pangueira, de um namoriente Sempre você com mania de passar Sem querer ficar do lado de quem não quer o gafá Faça como um velho marinheiro Que durante o tempo eu Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Que durante o tempo eu Leva o barco devagar Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um gafá, de um pangueira, de um pangueira De um gafá, de um pangueira, de um pangueira De um gafá, de um pangueira, de um pangueira Se o dia, meu coração vou consumir Para a sabiência do recar Será difícil negar Que o coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desencados De novo, de novo Só um amor pode apagar A marca dos meus desencados De novo, de novo Só um amor pode apagar Porém, vai porém Ao caso de ser rei E marcou no breve tempo Meu coração para sempre Era dia de cada mal Carregado a tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém não lhe leva No samba, no samba, no samba, no samba No samba, no samba, no samba Meu coração, no samba, no samba Quando eu vi você passar Sentia meu coração, apesar de todo o que eu vou tomar Minha alegria com o mar Não posso ter que ir naquele azul Na era do céu, na era do mar Foi um dia que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um dia que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Lá, 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 Obrigado.